Ezequiel capítulo 1, eu vou ler até o 3, Ezequiel capítulo 37, de 1 ao 3, está escrito E veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale, que estavam sequíssimos E assim diz o Senhor a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, até aqui Queridos, Deus levantou um profeta chamado Ezequiel E este homem, esse profeta, ele foi levantado com uma unção muito especial Foi no exílio E a Bíblia narra no ano 597 antes de Cristo Houve a invasão da Babilônia e muitos foram levados para o cativeiro da Babilônia E este profeta perdeu a esposa quando ele tinha os seus 20 anos, quando foi levado para a Babilônia E ele teve esse baque primeiro, que veio o levante da Babilônia E para piorar, ele perde a esposa, e ele tinha aproximadamente seus 20 anos de idade E este homem, tinha tudo para ficar no chororô, no mimimi Mas ele, lá no exílio da Babilônia, ele busca com intensidade o Senhor Ele clama ao Senhor, ele busca ao Senhor E ele teve experiências sobrenaturais Ele teve uma experiência com Jeová Samá Deus está aqui E a Bíblia fala que Deus levantou este homem e deu a visão profética do futuro do seu povo Porque eles estavam como num vale de ossos secos As doze tribos espalhadas E a Bíblia fala Que o Espírito de Deus disse assim Poderá reviver esses ossos Em visão ele é projetado num vale de ossos secos E o Espírito de Deus fala Poderá reviver esses ossos E ele disse Tu pode todas as coisas Então profetiza Ezequiel Profetiza a restauração do seu povo E ele começou a profetizar E os ossos começaram a se juntar E ele continuou profetizando E veio os nervos, veio a carne E de repente estava um exército em pé Mas faltava o Espírito E o Espírito de Deus disse assim Profetiza que vem dos quatro cantos da terra E assopre sobre esse exército E ele profetizou E o milagre aconteceu Queridos, eu não sei o momento E ele te escolheu E ele te abençoou Com toda sorte de bênçãos espirituais E comissionou você para uma missão nobre Ide por todo mundo Pregai o evangelho a toda criatura E os sinais miraculosos Te seguirão Em meu nome Expulsarão demônios Se beberem alguma coisa mortífera Não lhe fará dano algum Imporão as mãos sobre os enfermos E eles ficarão curados Sabe o porquê? O Espírito do Senhor Deus está sobre ti E o Senhor te capacita Ele te dá poder, autoridade Para fazer as obras de Jesus E fazer coisas maiores O que o Senhor mandou Entregar para vocês Meus queridos Esta mensagem Ezequiel significa Deus fortalece E quem te fortalece É o Espírito Santo de Deus Te fortalece Te dá poder Para você manifestar as obras de Deus na terra E as portas do inferno Não vai prevalecer Contra a sua vida Porque maior aquele que está contigo Do que aquele que está no mundo Quem habita é você Em você é o Espírito Santo de Deus Ele é onisciente Sabe de tudo Onipresente Está em todo lugar Onipotente Poderoso Para fazer infinitamente mais Do que você pensa e imagina E hoje o Senhor manda dizer Para esta igreja amada E você visitante Você é um Ezequiel Você tem um Deus Que te fortalece Você pode Fazer a diferença Neste Neste tempo sombrio Cujo cenário É nebuloso Mas Deus fala para você Que o justo Andará por fé Não por vista Nem por sentimento Mas andará por fé E o Senhor Apresenta o problema Para você E o Senhor Já desafia você Poderá reviver O teu casamento Poderá Reviver Os teus negócios Poderá o Senhor Ressuscitar Aquilo que está perdido Creia somente Lucas 1 37 Para Deus Não haverá Impossível Em todas As suas promessas Hoje Nesta noite O Senhor está dizendo Para você O Deus É quem você serve É o Deus Do impossível Creia somente Tu verás A glória De Deus Nós somos A geração Do arrebatamento Nós somos A geração Que vai experimentar As maiores ondas Do poder de Deus Que A Bíblia fala Que a glória Da segunda casa Será maior Do que da primeira Porque eu creio Amados Que Deus vai levantar A igreja Que está abatida A igreja Que está sem direção A igreja Que está Olhando para as dificuldades Mas Deus vai levantar Uma igreja Destemida Uma igreja Que não tem medo Da morte Uma igreja Que segue Jesus Até as últimas Consequências Uma igreja Que anda em santidade Porque sem santificação Ninguém verá Deus E Deus Quer levantar Nesse tempo Em que A iniquidade Tem proliferado Deus quer levantar Uma igreja santa Uma igreja poderosa Uma igreja Compromissada Com o Senhor Uma igreja Que manifesta As obras De Deus Na terra E as portas Do inferno Não prevalece Contra a sua vida Sabe por quê? Porque você está Escondido No esconderijo Do altíssimo Praga Nenhuma Chegará A tua tenda É promessa De Deus Caia mil Ao teu lado Dez mil A tua direita Você não será Atingido Se você Se você andar Em obediência Andar em santidade Todas as vezes Que o inimigo Se levantar Por um caminho Por sete caminhos Ele vai fugir Porque quem te protege É o Deus dos exércitos É o Deus que te fortalece É o Deus que te ama Hoje Fazendo a corrida Hoje São Silvestre Faltando um quilômetro Para chegar Naquela Brigadeiros Antônio Aí Deu uma Parei de correr Comecei a andar No meio da multidão Alguém Falou assim Pastor Daniel Continue correndo Eu não reconheci Quem era Mas Faltava um Quilômetro E continuei correndo E o Senhor Me falou Muito Ao meu coração Você tem um parceiro Que é o Espírito Santo Que te encoraje Então não pare Na sua caminhada Não pare Continue olhando Para o autor E consumador Da fé Que é Jesus Queridos É muito importante Você estar diante Você ter aliança Com pessoas Comprometidas Com Deus Porque só assim Você vai correr A corrida Que está proposta Mas olhando Para Jesus Mas é muito importante Ter pessoas Do seu lado Que te encorajam Queridos Eu me encorajei Porque aquela palavra Vamos lá pastor Continue correndo Aí eu Engatei a primeira Segunda E foi indo Queridos Nossa vida É uma corrida Muitas vezes A gente está Quase parando Graças a Deus Que Deus Levanta uns vasos Vá nessa força Vá nessa força Que o Senhor É contigo O Senhor O Senhor te fortalece E hoje o Senhor Manda dizer Para mim Para você Josué 1 9 Não te mandei Eu ser forte Ser corajoso Ser corajosa Não tema Não te espantes Porque o Senhor É contigo Por onde quer Que andares Queridos Um com Deus É a maioria Então esse parceiro Que é o Espírito Santo de Deus Ele te dá Fortalecimento Na hora Que você está Cansado A Bíblia fala Promessa de Deus Os que confiam No Senhor Subirão Como asas Como águia Correrão Não se cansarão Caminharão E não se fadigarão Os que confiam No Senhor Queridos Não é fácil Quando você está Passando uma prova Difícil A Bíblia fala Alegrai-vos Na esperança Sede paciente Na tribulação E na oração Perseverante Porque aquele Que começou Uma boa obra Filipenses 1 6 Vai completar Essa boa obra Na sua vida Saiba que Deus É o mais interessado Em te abençoar Entregar a promessa Para você Meu querido E nós vemos Que Ezequiel Ele tinha Aquela promessa Ele sabia Que o povo Iria ficar 70 anos No cativeiro Da Babilônia Por conta Do pecado Por conta Da rebeldia E os profetas Como Jeremias E Isaías Falavam 70 anos De cativeiro Mas o profeta Ezequiel Não se conformou Ele orava Ele clamava Senhor Restaura O teu povo Aqui está O vale De ossos secos Que representa Que o povo Está na sepultura Os sonhos Foram sepultados Não tem mais jeito Não tem mais solução Mas hoje O Senhor diz Para mim Para você Para de olhar Para o problema Profetiza O milagre De Deus Para tua família A palavra do Senhor Diz Atos capítulo 16 Verso 31 Creia no Senhor Jesus Cristo E será salvo Tu e a tua casa Então profetiza Salvação Para sua família Para os seus familiares Profetiza a salvação Profetiza O milagre de Deus Nos teus negócios Abra tua boca E profetiza A palavra de Deus Invoca as promessas De Deus Porque a palavra Do Senhor Diz Isaías 55 Verso 11 A palavra Que sair Da minha boca Não voltará Vazia Mas cumprirá No seu propósito Glória a Deus Lucas 1 37 Fala assim Para Deus Não haverá Impossível Em todas As suas promessas Queridos O que honra Deus É quando você Confia Na palavra De Deus Deus falou Profeta Ezequiel Poderá Reviver Esse vale De ossos secos Espalhados Tu Pode todas As coisas Profetiza A minha palavra E hoje O Senhor Manda dizer Para esta igreja Profetiza O milagre De Deus Na sua vida Na sua casa Na vida Dos seus filhos Profetiza O milagre Profetiza A tua cura Profetiza A salvação Para aquelas Pessoas As quais Você se relaciona No teu trabalho Nos teus negócios Profetiza A salvação Porque uma pessoa Apaixonada Ela fala de Jesus A todo Todo o tempo Que você Hoje Comece A dizer A Deus Deus Eu quero Passar por uma Metanoia Uma mudança De mente Porque eu quero Experimentar a vontade De Deus Que é boa Perfeita Agradável Na minha vida E a vontade De Deus Que você Seja um instrumento Poderoso Nesta terra A vontade De Deus É que você Seja colocado Por cabeça Não por cauda Para estar por cima Não por baixo Porque o Senhor Te fortalece Nós estamos vivendo Um tempo De crise Crise No mundo Nós estamos vendo Tantas coisas Acontecendo Mas a Bíblia Fala Alegraivos Quando vir Diz esses sinais Alegraivos Porque a vossa Redenção Se aproxima O arrebatamento Da igreja Se aproxima Jesus está As portas Amado Eu creio Que nós somos A geração Do arrebatamento Mas Deus Vai levantar um povo Que vai olhar Para o problema E vai profetizar O milagre Do Senhor E o Senhor Entrará em ação Mateus 18 18 O que você Concordar na terra Vai ser concordado Pelo meu Pai Que está nos céus O que você Proibir aqui na terra Vai ser proibido Nos céus E a Bíblia Fala tudo Quanto pedir Diz em meu nome Eu farei Para que meu Pai Seja glorificado No filho Queridos A Bíblia fala Em Jeremias Capítulo 29 Verso 11 Eu sei que pensamento Tenho a vosso respeito Pensamento de paz Pensamento de vitória Um futuro Que você Anela Deseja No ano 2024 Mas o grande segredo Jeremias 29 13 Buscar-me-eis E me achareis Quando me buscardes De todo O vosso coração Queridos É tempo De você Mergulhar No oceano Do espírito Não fique Na beira Da praia Entre de cabeça Porque Deus Ele Deus O melhor Para você Que foi Seu filho Amado Morreu na cruz Para te dar Vida eterna Jesus pagou Um preço Impagável Para que você Tenha dignidade Para que você Tenha vida abundante Para que teu nome Esteja escrito No livro da vida Então viva Para Jesus Com intensidade E você vai experimentar O melhor de Deus Nesses Nesses anos Porque eu creio Amados Deus honra A fé A fé honra A Deus E você vai Andar por fé E não andar Em ansiedade Em ansiedade Mas vai andar Por fé Confiante Que o Senhor É o teu Supremo Pastor E não vai Deixar faltar Nada Na tua Caminhada Amém O Senhor Disse assim Ezequiel Está vendo Esse vale De ossos secos Você crê Que pode Reviver Tu pode Senhor Todas as coisas Profetiza A minha palavra Hoje o Senhor Nos desafia Profetiza O milagre Profetiza O milagre E o Senhor Vai te surpreender Porque especialidade Do Senhor Jesus É milagre Amém E nessa Corrida De São Silvestre Tinha tanta gente Nunca vi Dizer Vinde Vinde Bendito Do meu Pai Possui O reino Que está preparado Antes da fundação Do mundo Foste fiel No pouco Sobre muito Te confiarei E o Senhor Vai te coroar Então vale a pena Ser fiel Até a morte Dar-te E a coroa A coroa Da vida Diz O Senhor Em todo Tempo Seja alvo A tuas vestes Jamais falte O óleo Sobre a tua Cabeça Queridos O profeta Estava Num país Pagão Mas Nesse País Nesta nação Ele Experimentou A glória De Deus Ele contemplou Os querubins Ele contemplou O Senhor Que estava Assentado No trono E ele Teve Realmente Experiências Inefáveis E o Senhor Manda te dizer Chegou o tempo Que Deus Vai descortinar O véu Deus vai mostrar Glória dele Para o seu povo Deus Ele Levanta Os improváveis Para experimentar A glória De Deus Saiba que não é Prerrogativa De apóstolo De pastor Contemplar Anjos Arcanjos Querubins Serafins E contemplar O Senhor Buscar-me Eis E me achareis Quando me buscar De todo Vosso coração Deus Quer mudar O teu cativeiro E a Bíblia Fala Amados Que o sofrimento Do tempo Presente Não se compara Com aquilo Que Deus Tem reservado Para você Então Se fiel Permaneça Fiel Não pule Tapas Porque Deus Está te preparando Para coisas Grandiosas O profeta Mesmo sabendo Que a profecia Era de 70 anos De cativeiro Mas ele Profetizou Ele gerou Em oração O milagre Da restauração E ele Recebeu A benção Antecipada Queridos Se você Andar em obediência Deus vai Antecipar Tua benção Nós temos Uma cachorra Que chama Rafaela Salsichinha E quando Eu nunca vi Uma cachorra Tão faminta Essa raça É terrível E E aí fica Miando E fica lá Perto da Mariana E fica Perto de mim Aqueles olhinhos Olhando Estou com fome Estou com fome E a gente Sempre acaba Antecipando Dando O almoço Antes do tempo O jantar Antes do tempo Queridos Eu falei assim Mariana Essa cachorra É exemplo De perseverança Recebeu A benção Antecipada Queridos Eu creio Quando Um filho Obediente Agrada o coração De Deus Deus fala Eu tenho que abençoar Não aguento Eu vou liberar As bênçãos Queridos Você pode ter Quarenta anos De deserto Ou ter Quarenta dias Para chegar Até a promessa E hoje O Senhor Fala para mim Para você Não seja Rebelde O povo Estava no exílio Por causa da rebeldia Por causa da idolatria Faziam tudo Que era errado E veio a disciplina Severa Mas Ezequiel Estava lá Na Babilônia Mas desfrutou Das bênçãos De Deus Ele Amados Assim como Daniel Que era contemporâneo Do profeta Ezequiel Experimentaram O melhor de Deus A honra de Deus Foram exaltados Esses homens Porque foram Fieis Ao Senhor Então Quero dizer Para vocês Mesmo nesse Tempo de crise Econômica Crise Em todos os aspectos Nós estamos Enfrentando A Bíblia Deus Deus te ensina A ser dependente De Deus Você tem que Depender Dele Não fique Ansioso E amanhã Como é que vai ser Durma Enquanto Enquanto você está Dormindo A Bíblia fala Salmos 127 Verso 2 Enquanto você dorme Deus está trabalhando Ao teu favor A Bíblia fala Se Deus não edificar A tua casa Em vão Trabalha os que edificam Se Deus não guardar A cidade Em vão Vigia Em vão Vigia A sentinela Inútil Será Grangear O pão Com dores Aos seus Amados Deus dá Enquanto Nós Dormimos Enquanto você está No teu Berço Deus está Trabalhando Então Durma Em paz E confie Na soberania De Deus Porque Deus é Pai Quantos aqui São pai e mãe Levante a mão Eu pergunto Para vocês Você deixa Seu filho Passar fome Você deixa Seu filho Diante De perigos Ou pessoas Que vem até O teu filho E machuca E você não faz nada Eu quero dizer Para você Deus é Ciumento Deus é Zeloso Deus cuida De você Ai de quem Se levantar Contra os ungidos De Deus O inimigo Pode ter Força Mas quem Comanda Sua vida É o leão Da tribo De Judá É o Senhor Jesus Que te protege Que cuida De você Que ampara Você Que supra As tuas Necessidades Você pode Fazer Do teu deserto Um oásis Porque na presença Do Senhor Há plenitude De alegria Amém Queridos Eu quero Que você Feche os teus olhos Neste momento Deus Deus quer levantar Uma geração Que anda Por fé Uma geração Que olha Para os gigantes Como Davi Olhou Para o gigante Mas ele Viu Um Deus Todo poderoso Que dá Poder A autoridade Para derrubar Os gigantes Você pode olhar Para os problemas Mas quando você Olha para as promessas De Deus E olha Para o Deus Que é interviniente Um Deus Que age Um Deus Que socorre Seus filhos Você vai louvar A Deus Em vez de murmurar Em vez de questionar O cuidado De Deus 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 É Pai Deus Zela Pela tua vida E os Olhares Do Senhor Estão Constantes Sobre a tua Vida E ai Do inimigo Se levantar Contra você É Deus Que te defende Ele é teu Justo Juiz Ele é teu Advogado De defesa Romanos 8 31 Está escrito Se Deus É por nós Quem será Contra nós Senhor Neste momento Pai Nós vamos ter Momento Senhor De profetizar Senhor Ainda esta noite Pai E eu creio Senhor Que o Senhor Estará anotando Nossos pedidos Pai E eu creio Senhor Nas respostas Porque o Senhor É um Deus Que responde Ao clamor Dos seus filhos Quem ora Conta milagres Quem ora Experimenta O mover Poderoso Da mão Poderosa Mão Majestosa Do Senhor Eu quero Fazer o primeiro Apelo Nesta noite Alguém Aqui Que quer Entregar O seu coração Para Jesus Não para Religião Nem para Placa de igreja Porque placa De igreja Não salva Ninguém Nem a religião Mas quem salva É Jesus Levante A sua mão Porque Eu creio Dia 31 De Dezembro Você está Dizendo Eu entrego A minha vida Completa Para o Senhor Porque até Então eu Era religioso Até então Eu era Aquela pessoa Salvo Sentado E acomodado Mas eu Abro Mas eu abro Meu coração Para Jesus Ser Senhor Da minha Vida Alguém Aqui Nesta Noite O Senhor Está Mostrando Algumas Pessoas Que estão Com o coração Queimando Não 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 Vergonha Levante A sua Mão Que nós Estamos Com os olhos Fechados Quem tem Ouvido Ouça Que o Espírito Diz A igreja Glória a Deus Estou vendo Tem mais Pessoas Aqui Que hoje É noite De salvação Porque Jesus Vem para Buscar Uma igreja Uma A sua Noiva Que entregou O coração Para Jesus Não Para a religião E todo Aquele Que invocar O nome De Jesus Será salvo Eu gostaria De chamar Esse jovem Aqui na frente Eu quero Orar Por você Glória a Deus A igreja Aplauda Uma vida Vale mais Do que o mundo Todo Como é seu nome Meu querido Leandro Você quer fazer Essa oração Comigo Fala assim Senhor Jesus Eu declaro Com a minha boca E creio No meu coração Que Jesus Cristo Morreu na cruz Para me salvar Nesta noite E eu declaro Jesus Cristo É o meu Senhor O meu Salvador Amém Quero orar por você Viu querido Senhor Eu quero te louvar Pelo livramento De morte Que o Senhor Deu para esse jovem Pai O Senhor Fechou a cova Deste jovem Pai Deca Mandará Sumir Decaia Ó Senhor Como o filho Pródigo Voltou Aos braços Do Pai E hoje O Senhor Recebe Esta vida Preciosa Senhor Eu te louco Pelo livramento De morte Senhor O Senhor Tem um plano Na vida Deste homem Pai E a partir De hoje O Senhor Está quebrando Hoje Esse ciclo De maldição Na vida Dele O Senhor Está libertando Esta vida Hoje Desse cativeiro E ele pediu O Senhor Nesta noite Eu quero ser livre Eu quero Dormir Sem pesadelos Sem essa angústia Que assola Minha alma O Senhor Está dizendo Vinde Vinde a mim Hoje O Senhor Traz Perdão Meu irmão O Senhor O Senhor Te recebe Com braços Abertos E o Senhor Responde Teus questionamentos Saiba Que Deus É mais real Que o ar Que você respira E hoje Ele abre As portas Para você Que estavam Fechadas Hoje A partir De hoje Você vai Dormir Em paz Porque hoje O Senhor Tira essa Inquietação Da tua Alma Meu irmão O Senhor Tira essa Angústia E esse Espírito Da morte Está sendo Amarrado Está sendo Repreendido Da sua Vida Hoje E o Senhor Contra o Senhor O Senhor Te liberta De toda Malignidade E todo O medo Não tem mais Lugar no teu Coração Porque o Senhor É o príncipe Da paz Receba a paz Do Senhor Meu irmão Receba em nome De Jesus Amém Que Deus Te abençoe Viu Meu querido Amém 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 Obrigado.